Essa aqui é a típica Clarissa. Qual é o agora? 1, 2, 3 e... Garot... Vai! 1, 2, 3 e assim... Garotas, quem vocês acham de eu ligar pra minha mãe agora? Linda! Nega, maluca, solteira, tarada! Cadê ela? Cadê a garotada? Agora um tchau de todo mundo. Dá tchau. Tchau? Não, a Biotra não ficou bom. Dá tchau. Agora tu fala alguma coisa, vai. Fala alguma coisa. Tem que falar hoje, porque eu sou assim, entendeu? Fazer uma careta. Eu sou a Roberta e sou a macaca mais feia do Rio. Eu sou a Marini Saca. Fala, menina, foda, foda, foda. Vai, berreta, berreta. E a Marini, a outra, falou de berreta. A Marini o quê? Falou berreta. Bora cantar a barraça. Ei, Roberta, tu já comeu de pires hoje? Ei, Marina. A paz do Brasil é tão, hein? Marina, a paz do Brasil tá linda, viu? Esse ano eu quero paz no meu coração. Eu quero ter um homem e filma. Quem quiser ter um homem, esse ano a Marini quer paz no meu coração. Eu quero ter um homem e filma. Esse ano a Marini quer paz no meu coração. Tem, né? A Clarissa adora um quê? A Clarissa adora um som. A Clarissa adora um som. O que é que valeu? A Clarissa é um som. A Clarissa é um som. É, só não vai ter um som. Tomar no teu cubo. Toda vez que eu chegue em casa, na barraça da vizinha da minha cama. Toda vez que eu chegue em casa, na barraça da vizinha da minha cama. Diz aí, Clarissa, o que você vai fazer? Nada. Vou pegar um tacuzinho. Vou pegar uma barraça da vizinha da minha cama. Tacuzinho, tacuzinho. Tacuzinho. Tchau. Diz aí, Marini, o que você vai fazer? Vou dar uma vizinha da minha cama. Não, vai não. Vai. Vai. Diz aí, Roberto. Diz aí, Roberto, o que você vai fazer? Diz aí, Roberto, o que você vai fazer? Não, eu vou pegar... Uma Clarissa pra me defender. Não, eu vou pegar um espírito pra me defender. Tchau, Tchau. Eu vou fazer o quê? Diz aí, diazinha, o que você vai fazer? Tá linda. Meu. Tá horrível agora. Fiquei com inveja. Eu vou pegar uma Clarissa pra me defender. Mas vocês amiam demais, viu? Puta que pariu. Amou demais, velho. Nem mandou beijo pra ela, não. Beijo. 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 A Lorene está com voz dela. Tchau. Ei. Vai, espera. Vai, espera. Tá bom. Vai, tchau.